Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bajé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Bajézada, eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito de algumas coisas que estão me chamando a atenção do Grêmio. A gente sabe que o Renato sempre gostou, né? O esquema tático preferido do Renato é o 4-2-3-1. E toda vez que a gente fala nesses esquemas táticos preferidos do Renato, e eu costumo usar um termo que é o seguinte, o melhor Grêmio desses quatro anos do Renato, e a gente vai lembrar do Grêmio 16 que ganhou a Copa do Brasil, mas pra mim principalmente o Grêmio de 2017, que ganhou a Libertadores da América, o Tricampeonato da América, que teve na figura do Luan um jogador de técnica, um jogador que já tinha ganho, por exemplo, a medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira, um cara que recebia oportunidades na seleção principal também. E eu vejo algumas semelhanças daquele Grêmio que jogava buscando a centralização desse pensador do cérebro do time, que era o Luan, pra esse Grêmio de 2020, que tem o cérebro do time na figura do Jean-Pierre. Essa é a ideia que eu quero trocar com vocês, busquei até aqui a escalação da final do Tricampeonato contra o Lanús, pra gente trocar essa ideia. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações aqui. Toda vez que tem vídeo novo, que eu abro lá e você acaba recebendo a notificação. Eu peguei aqui, anotei, tá? O time de 2017, o Marcelo Groi, aí o lateral direito, o Edilson, o miolo de zague é o mesmo de hoje, Jeromel e Kahneman, a lateral esquerda, o Bruno Cortes. É que hoje dá pra dizer que é diferente, porque o titular da lateral esquerda do Grêmio tem que ser o Diogo Barbosa, né? Mas o Cortes ainda tá no grupo. E na direita, embora o Renato venha colocando o Vitor Ferraz, é meio que um consenso entre torcida, imprensa, quem gosta de ver futebol, quem vê o Grêmio jogar, que o lateral direito titular deva ser o Orejuela. Vamos pro sistema de meia cancha. O Grêmio ali tinha o Michel e, na final, o Jailson, né? Porque o Michael tava machucado. Aí já tinha aparecido ali o Arthur, o Alas já tinha saído também. E aí, à frente desses dois volantes, o Luan brilhava. Se a gente pegar o Grêmio de hoje, tem lá os pequenos, né? Como eu gosto de chamar o Darlan e também o Matheus Henrique. E à frente deles tem o pensador, tem essa figura, o centralizador de jogadas, o cérebro do time, que é o Jean-Pierre. Aí a gente vai pra parte da frente. Claro que era um pouco diferente na questão de características dos jogadores, tá? Porque lá na frente, o 9, era um 9 centralizado. Assim como nós temos hoje o Diego Souza, tinha o Lucas Barrios. Aliás, o Diego Souza, que já tem os mesmos 18 gols na temporada do Barrios, lá em 2017. Os artilheiros do Grêmio em 2017 foram Lucas Barrios com 18 gols. E o Luan, que não era centroavante, funcionava como um falso 9, mas tinha a mesma quantidade de gols. Por que eu tô falando em falso 9? Porque o Luan tinha a capacidade de armar e de pisar na área pra fazer gol. E é isso que eu vejo no Jean-Pierre. O Jean-Pierre, que cresce absurdamente de produção ontem entre o primeiro e o segundo tempo, porque no segundo tempo, o Renato vai lá e coloca o Jean-Pierre mais à frente, numa linha mais à frente do gramado, naturalmente pisando na área, mais próximo do gol. E aí ele faz gol, ele faz tabelamento, ele encurta a distância, inclusive facilitando as ações do próprio Diego Souza. Mas os dois extremos, né? O Grêmio tinha o Ramiro, e aí sai o Ramiro, o Renato vai lá. E essa é uma habilidade que o Renato teve, né? Porque o Alisson, eu sempre lembro, o Alisson, a carreira inteira dele no Cruzeiro, ele era um atacante pelo lado esquerdo. Aí no Grêmio ele vira um atacante, um extrema, e também um cara que faz a composição de marcação, só que pelo lado direito. Então, Alisson e o Ramiro, muito parecidos. Lá na esquerda, eu acho que a gente tem uma diferença muito grande, porque em 2017 tinha ali o Fernandinho, que estava voando baixo, o Everton Cebolinha era a reserva dele, mas hoje o PP, ele entrega muito mais pro time. O Fernandinho era basicamente o cara da velocidade. Volta e meia ele ia fazer um gol, Volta e meia ele fazia um jogo acima da média, mas ele era um velocista, né? Se usava o Fernandinho para ganhar profundidade de campo. O PP não é só um velocista. Além de um grande velocista, o PP é o cara do drible, o PP, embora pequeno, né? De estatura, ele é um baixinho, mas ele é o cara que vai pra cima, ele não é o cara que bate no zagueiro e cai, ele é o cara que não é o caicai, é o cara que vai pra dentro, e ele tem uma vantagem em cima pra mim de todos esses, tanto do Fernandinho, quanto inclusive o Everton Cebolinha. O PP é um exímio finalizador. O PP, como chega na cara do goleiro, dificilmente ele perde o gol. Ou o goleiro faz um milagre, ou a bola vai bater na trave. Ele não é o cara que chega e chuta em cima do goleiro. Ele não é o cara que chega e chuta longe do gol. Geralmente ele tira do goleiro com imensa habilidade, ele é letal lá na parte da frente do time. Então, se a gente pegar, tá? O time de hoje, vamos lá, o ideal do Grêmio, tem Vanderlei, Orejuela, Jeromel e Kahneman, a dupla de zaga não mudou, na esquerda tem o Diogo Barbosa. Aí, centralizados ali, o 2, a linha de 2, que é o 2-3-1, a linha de 2 hoje tem Matheus Henrique e Darlan. A linha de 3, aberto o Alisson, centralizado o Jean-Pierre e aberto pela esquerda o PP, lá na frente o Diego Souza. O time de 2017, tinha o Marcelo Groi, aí sem dúvida nenhuma, por mais que esteja jogando bem nas últimas duas partidas do Vanderlei, nós tínhamos um goleiro excepcional, um dos maiores goleiros da história do Grêmio, seguramente o Marcelo Groi. A lateral direita era o Edilson, o Miolo de Zaga mesmo, o Jeromel e Kahneman. A lateral esquerda do Bruno Cortes. Aí o Grêmio começava a linha de 2, com Michel ou Jailson e Arthur. A linha de 3, tinha aberto pela direita o Ramiro, centralizado o Luan, aberto pela esquerda o Fernandinho e lá na frente o Lucas Barrios. E eu não citei o nome do Capita, do Maicon, que se machucou para aquela fase final da Libertadores da América, mas que está, por exemplo, ainda se recuperando de lesão agora, uma lesão bem menor, bem menos complicada do que ele teve em 2017, mas é um cara que pode ser colocado facilmente, estando em condições ideais, ele acaba entrando em qualquer um desses times. Perguntou! É parecido o Grêmio de 2020 com o time de 2017? Ou é um exagero da minha parte? Porque eu estou vendo muitas semelhanças, o Grêmio jogando igual de novo, no sistema, repito, que o Renato gosta de jogar, que se sente mais confortável, que é o 4-2-3-1, e eu vejo de novo o time rodando em cima de um cara que fez todo mundo jogar. Em 2017 era o Luan, em 2020 é o Jean Pierre, mas eu quero a tua opinião. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. É igual ou não é? 2017 e 2020? Só entre nós aqui. Tomara que seja igual também na conquista, só que agora, do tetracampeonato da Libertadores da América. Abraço a todo mundo aí! Até daqui a pouco!